Bom dia pessoal, aqui é a Costureira Aventureira para mais um dia de aventura aqui em Algarve. Ainda estamos em Albufeira, tem muita coisa para mostrar para vocês. E vamos começar o dia caminhando, vamos perder as gordurinhas, vamos perder as calorias. E espero que vocês estejam muito bem. E é isso, vamos começar a nossa caminhada de hoje. A cidade, como eu falei para vocês, é muito bonita, apesar do tempo que a gente está fazendo aqui, está tudo emblado, está friozinho, está gostoso para passar. Todo dia eu vou mostrar uma coisa nova para vocês aqui, que a cidade é bem grandinha. Eu creio que nesse dia não vai dar para a gente andar em tudo, mas o que eu puder mostrar para vocês e conversar com vocês, para mim está tudo bem. Espero que para vocês também esteja tudo bem. Olá pessoas, olha aqui, hoje eu vou fazer um dia aqui na casa. Já demos essa caminhada do dia. E quem alguém ali é só sentadão, e olha aqui gente, vou mostrar para vocês aqui. Vou fazer um arrozinho, já coloquei a cebolinha aqui, vou aumentar um pouco aqui o negócio do gão, para feitar um pouco. Aqui o salzinho, e vou fazer um arroz aqui, vou mostrar para vocês como é que ficou nesse arrozinho de hoje. É de aventureira essa, que é o máximo, né? Para quem quiser vir, já está pronto aqui, gente. Olha aqui, o zinife, cebolado, o arrozinho ali, cebola e alho. E agora, partir para o comer. Depois do almoço, viemos aqui na piscina, aproveitar um pouco. E aí, a água diz que está boa nesse lugar, esqueci. Então tá, já vai ter um arrozinho aqui, vamos passar uma tarde aqui, agora o sol que está fazendo. Então é isso. Então tá, já vai ter um arrozinho aqui, vamos passar um arrozinho aqui, vamos passar um arrozinho aqui. Bom dia, gente. Olha, já estamos na estrada. Hoje é mais um dia. Agora estamos indo para, vamos conhecer Faro. Faro fica mais ou menos uma hora, uma e vinte aqui de Albufeira. Pegamos o autocarro, o próximo, e custa cinco e oitenta por pessoa. Cinco euros e oitenta centímetros. Vamos conhecer Faro, que dizem que é a capital aqui de Algarve. Nunca nós fomos lá, né? Durante esses dois anos que nós estamos aqui em Portugal. Então venham com a gente, que vamos conhecer juntos essa cidade linda que tem aqui. Por aqui a gente vai passar em vários, várias cidades, quarteira, estamos em Albufeira, né? Estamos indo, vamos passar em quarteira, depois vamos para Faro. Passa em várias outras cidadezinhas, mas eu não sei bem o nome, portanto, vamos acompanhar apenas, apreciando essas paisagens lindas aqui em Portugal, né? Muito bonito de todos os aspectos. Então venham comigo, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. vamos lá, vamos lá. pra vocês pessoal esse shopping é muito bonito muito, muito lindo mesmo estou amando o shopping aqui de faro o shopping é muito bom Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto